Este domingo, Maria Leal recorreu às redes sociais para anunciar aquela que diz ser a oportunidade de uma vida. Na sua página de Facebook, a artista informou que está à procura de quatro pessoas para participar no seu próximo videoclipe, para tal, abriu um concurso. Hoje não vos trago música fantástica para animar o vosso verão, mas sim uma oportunidade de uma vida. Venho por este meio anunciar o meu primeiro concurso de sempre. O concurso consiste em arranjar quatro pessoas sortudas para entrar no meu videoclipe que vai começar a ser filmado no final deste mês de junho, lê-se na página da cantora. Com apenas 24 horas, a publicação já contava com mais de 5 mil partilhas, um dos passos para que os fãs se habilitassem a ser selecionados. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL